Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Amém. 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 Eu estou com o que você tem que fazer? A gente está com essa. Eu vou me dar uma palma. Congra-se. Obrigado, irmão. Ok, eu vou me explicar. O que é que você está com a final? Vamos lá. Vamos ao mesmo tempo. Eu estava tentando fazer uma vez com o mesmo tempo. Não estava ficando o mesmo tempo. Ok, eu vou mostrar o seu foto. Eu estou com o tempo que você está fazendo. E o que tempo vai? Você só espera 5 minutos, eu também estou chegando Vamos, vamos ver a foto, vamos ver a live Não, 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 você não vai Não, 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 você não vai Não, 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 você não vai A f Kurtz Música 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 M improved Eu sou muito feliz que você já fez tantas vezes compromissas. E hoje eu estou indo para fazer isso. Eu não sei que você já não sei, mas eu estou fazendo isso. Por favor, isso é a minha bea. Eu sou a minha mulher. Música 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 The Ratless Dia Far E Quem é Meu Canto Meu Futo Feliz Formular Don't Do Your hottie Então, a condição não está certo. Ele não está chegando muito tempo para o colégio. Ele pode mostrar a foto da mulher. Ele pode mostrar a foto da mulher. Então, como vocês gostaram do nosso vídeo? Quem não viu a primeira parte desse vídeo, vão até agora. Então, vocês vão entender todos que toda a história. Então vocês vão entender todos que todos.. E vocês vão fazer o mesmo tempo para a presentação. A primeira parte da mulher. A primeira parte da mulher. A primeira parte da mulher. Muitas pessoas que a mulher. Capa da mulher. Capa da mulher. A primeira parte da mulher.